Olá, hoje vamos aprender como modificar o conteúdo de um curso. O conteúdo de um curso ou disciplina pode ser alterado por dois meios. O primeiro meio é editando as configurações deste curso. O segundo é ativando o modo de edição, onde será possível inserir novos recursos e atividades. Para acessar a página de configurações do curso é necessário procurar o menu de administração, que neste caso estará à esquerda na parte inferior, como vocês podem ver, acessar o botão editar configurações que nos levará à página. Se o professor não tem acesso a este menu de administração, à esquerda, isso pode ser devido a uma diferença no tema. Sugerimos, então, procurar no lado direito, na parte superior, dentro do quadro de conteúdo do curso, por uma engrenagem. Nessa engrenagem, quando for clicada sobre ela, ela abre um menu com opções, onde, se não existir o menu de administração à esquerda, teremos as opções do menu de administração dentro dessa engrenagem. Vamos clicar aqui no menu à esquerda, na página editar configurações. E temos acesso à página de configurações do curso de disciplina. A página de configurações do curso de disciplina é composta por várias sessões. Podemos contrair essas sessões, para que possamos olhar para todas elas agora. Reparem que eu tenho geral, descrição, formato do curso, dos quais vale a pena citar os mais importantes. Em geral, podemos alterar o nome do curso, se necessário. Converse com sua coordenação, antes de efetuar essa operação. Podemos decidir datas de início e término do curso. É importante configurar essas datas por uma questão de calendário. Quando você configura essas datas, isso fica disponível para os alunos. Também podemos configurar a visibilidade do curso. Se isso for marcado como ocultar, o curso não será mais visível para os alunos. Vou mostrar, ele está disponível para os alunos. Fechamos a sessão de geral, vamos para a sessão de descrição. Na sessão de descrição, como o próprio nome diz, podemos inserir uma descrição do que o curso oferece. Em formato do curso, repare que podemos alterar como as informações são distribuídas. Por padrão, cursos são separados por tópicos, mas podemos escolher outros formatos, como o formato semanal, por exemplo, que vai a partir da data que configuramos aqui para início do curso, separar cada tópico com um período de tempo, no caso, uma semana. E existem outros formatos, como social e atividade única. Também podemos configurar alguns comportamentos, como ocultar ou não determinados tópicos e quando esses tópicos são ocultados, como eles serão exibidos para os alunos, bem como opções de layout. É importante essa sessão de acompanhamento de conclusão aqui também. Vou citar ela por causa de um recurso novo que o Moodle inseriu há pouco tempo, que é a possibilidade dos alunos e participantes do curso ou disciplina de marcar uma atividade como concluída ou não concluída. Se isso aqui está marcado como sim, essa opção passa a ser disponível nos recursos e nas atividades. Se isso aqui é marcado como não, não é possível marcar a atividade como concluída ou não pelos alunos. Aqui é importante citar grupos. Por padrão, temos grupos separados, porque usamos os grupos para separar os alunos dos polos. E uma vez que configuramos todas as opções dessa sala, podemos clicar em salvar. Ele salva as alterações e retorna para a página do curso. A segunda forma de efetuar alterações em um curso ou disciplina é ativando o modo de edição. O que é o modo de edição? Ele vai inserir botões e recursos para que possamos efetuar alterações no conteúdo da sala. Podemos mudar a ordem, podemos inserir recursos ou atividades novas. Então, como é feita a ativação do modo de edição? Vocês podem ver no botão. Existe um botão chamado ativar edição. Para os temas que não exibem esse botão de ativar edição, procure no mesmo lugar uma engrenagem, uma seta que pode ser clicada e dará acesso ao menu. Dentro desse menu, vamos conter essa opção de ativar edição. Quando eu clico em ativar edição, reparem que a forma da sala mudou e agora eu tenho uma série de botões novos que podem ser usados para moldar essa sala segundo o nosso desejo. Com o modo de edição ativado, a que recurso temos acesso? Reparem que em cada item inserido eu vou ter alguns botões que são comuns. O primeiro botão, à esquerda do recurso, é um botão que serve para mover este recurso. Eu posso clicar, arrastar esse item para colocar a posição que me for conveniente e soltar. Vou demonstrar. Se eu quisesse pegar esse exemplo do recurso arquivo e colocar ele acima desse rótulo de exemplo, eu clico, seguro e arrasto. Eu solto e reparem que agora o formato do meu curso já está diferente. Eu mudei a ordem dos recursos que eles foram referidos. Vou colocar de volta no lugar. Então eu pego, arrasto e coloco ele novamente na posição anterior. vocês vão reparar que, à direita do nome do recurso, eu também tenho um botão que é um lápis. Ele é um acesso rápido à troca do nome do recurso. Clica aqui. Eu poderia, por exemplo, alterar esse nome, clicar em Enter e o nome do quadro, no caso do fórum de avisos, seria alterado. Ao fim da linha, em cada recurso, vocês vão reparar que eu tenho um botão Editar. Clicando sobre a setinha desse botão Editar, ele vai abrir para mim o menu e, neste menu, eu tenho algumas opções extras, como, por exemplo, a possibilidade de editar as configurações desse recurso. Cada recurso tem os seus próprios itens de configuração. Então, se eu quiser fazer alterações, eu posso clicar aqui. Eu posso mover esse item para a direita ou para a esquerda, provocando um recuo em cada item. Eu poderia ocultar esse item para que ele não ficasse disponível para os alunos. Isso é interessante enquanto se cria um recurso e, quando ele não está completamente configurado, você mantém ele oculto. Eu poderia tirar uma cópia desse recurso ou excluí-lo. Eu não quero fazer nenhuma dessas atividades com o fórum de avisos. Então, eu só preciso clicar novamente na setinha e o menu desaparece. Em cada seção, no caso aqui a seção inicial, no tópico 1, por exemplo, eu vou ter um recurso também de adicionar atividade ou recurso. A gente vai ter um vídeo separado só para explicar como a adição de recursos funciona. E reparem que no tópico eu também tenho um botão de editar. Eu posso, por exemplo, fazer alterações em título, eu posso realçar esse tópico, se for o tópico que está sendo discutido naquela semana ou naquele momento, é interessante. Eu posso ocultar esse tópico ou eu posso excluir esse tópico. Mais uma vez, não quero fazer essas atividades agora, eu preciso clicar na setinha novamente, o menu desaparece. Eu também posso adicionar um novo tópico. Aqui no fim da lista, existe um recurso, adicionar tópicos. Então, eu poderia adicionar um tópico 11, se eu quisesse. Para inserir uma atividade ou recurso, a primeira coisa que temos que pensar é onde esse recurso ou atividade será inserido. Repare que ao fim de cada sessão ou tópico, existe um link para adicionar uma atividade ou recurso. Se eu clico, por exemplo, no link do tópico 2, isso vai criar esse recurso ou atividade no fim da lista do tópico 2. Quando clicamos no botão atividade, adicionar atividade ou recurso, é exibido para nós uma lista de todos os recursos e atividades disponíveis nessa instalação Moodle. Eu poderia fazer uma busca, se eu sei o nome do recurso. Eu poderia isolar atividades ou recursos. Vou deixar todos aqui. Se eu quiser mais informações sobre aquele recurso ou atividade, eu posso clicar sobre o botão I, que existe em cada recurso ou atividade. Clicando sobre ele, ele abre uma pequena página de explicação e vai dar detalhes sobre como aquele recurso ou atividade funciona. Eu quero voltar. Se eu clico sobre ele, eu sou direcionado para uma página de criação do recurso ou atividade. Eu quero, no caso, eu não quero cancelar, não quero criar por enquanto, então eu vou cancelar. E a criação de cada um desses recursos será vista com mais detalhes nos vídeos posteriores. Uma vez que eu tenha terminado de efetuar as alterações no conteúdo do curso, eu posso desativar o modo de edição. Como desativar o modo de edição? Eu posso clicar sobre o botão, na parte superior à direita. No mesmo lugar onde eu tinha o botão Ativar Edição, reparem que agora eu tenho um botão de Desativar Edição. Se esse botão não está presente no tema do Moodle escolhido, sugerimos procurar por uma engrenagem no mesmo local e vai dar acesso a um menu com o botão de Desativar Edição. Quando eu clico em Desativar Edição, reparem que a minha sala volta ao formato anterior sem botões de alteração de cada recurso inserido. E por isso é só. Até a próxima aula. Desativar Edição Desativar Edição Desativar Edição O que é isso?